No Tag de Volta e Gurizada, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre uma notícia que está circulando aí de uma saída possível do Ferreirinha, porque é um jogador caro e que de repente o Grêmio vai ter que se desfazer e vou falar agora quem são os dois times interessados. Primeiro temos aí para falar para vocês sobre a Eneba, que é o melhor site para vocês comprarem aí, cards para o seu console, seja o Xbox, seja o Playstation, para Steam e jogos muito baratos, jogos baratos de verdade, vou deixar o site aqui e o link com o site promocional, então entra lá pelo link que está no comentário fixado na descrição aqui que vocês não vão perder nada, beleza? Vai lá e compra o jogo na Eneba, se vocês tem Xbox, Playstation ou então jogam no PC. Vamos lá então Gurizada, primeiramente temos aí a grande notícia de Ferreirinha podendo sair do Tricolor, isso mesmo. Ferreirinha pode deixar o Grêmio pelo seu alto salário e também por ter atuado pouco no time do Tricolor por causa das lesões. E até o Sérgio Boaz trouxe a informação, primeiramente, que o São Paulo seria um dos times interessados em ter o jogador para 2023, porém as negociações não são nada simples, muito aí pela situação financeira do São Paulo que também está bem delicada. O Grêmio aí pede cerca de 60 milhões de reais para negociar o Ferreirinha e o salário da casa de 500 mil reais mensais e que está muito fora da realidade do São Paulo e do Grêmio hoje também. Acredito que não esteja na realidade, o Grêmio vai ter que reformular bastante o Ferreirinha, pode ser uma das grandes saídas do Tricolor. E por este motivo o Flamengo estaria de olho no Ferreirinha, inclusive o Farid trouxe a informação que o Flamengo estaria interessado em ter o Ferreirinha. Porém, a intenção aí do Grêmio seria uma troca com o Cebolinha, o que para o Flamengo não faria já tanto sentido. Então, por isso, pode ser que não aconteça esta negociação, a não ser que o Ferreirinha vá para o Flamengo de uma outra forma. O que vocês acham? O Ferreirinha deve sair do Grêmio? É um jogador que é caro pela situação atual do Tricolor? Por favor, comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, cruzado, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!